A paz do Senhor pessoal, aqui é o pastor Fábio, seja bem-vindo ao nosso canal Adevárzea. Agora você irá ouvir uma das palavras que foram ministradas aqui nos nossos cultos presenciais. Convido que esteja presente no próximo culto. Peço também que compartilhe esse vídeo. Um forte abraço e fique com a palavra. Texto de Lucas, capítulo de número 8. Segundo, nós vamos falar um pouquinho sobre uma parábola de Jesus. O texto vai dizer parábola do semeador. Alguns entendem como parábola dos solos, dos terrenos. Mas é algo muito interessante que nós vamos compartilhar nessa noite. Acompanhe comigo no telão, por favor, do versículo de número 4 do Evangelho de Lucas até o versículo de número 8. Também nós encontramos nos outros Evangelhos, tanto o de Marcos quanto o de Mateus, a mesma parábola sendo contada. Mas vamos ficar em Lucas. O texto vai nos dizer assim. Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola. Um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Dizendo isso, Jesus clamou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Jesus. Eu sei que você já está muito familiarizado com essa parábola. Eu acho que todos aqui já conhecem a parábola do semeador. Deus me deu há dias uma mensagem em cima dessa parábola. Referente a crescimento, a processos de crescimento. É fato que Deus espera de nós um crescimento. Mas não um crescimento só em altura, em largura, em peso, não. Um crescimento em frutos. Essa é a expectativa de Deus para nós. Darmos frutos. E eu acredito que você consegue fazer uma retrospectiva na tua vida e ver se você tem sido uma pessoa que tem dado fruto ou não. Indiferente do tempo que você tem na casa de Deus, pouco ou muito, nós temos que dar frutos. Deus espera de nós frutos. Deus espera de nós um crescimento. E esse crescimento, ele vem através da palavra de Deus. Em um momento tão bonito que as igrejas vivem de muitas pessoas frequentando. Igrejas lotadas. Megas igrejas. Isso é muito lindo. Gente famosa se convertendo. Redes sociais bombando. Deus espera de nós frutos. Deus espera de nós um crescimento. E um crescimento na palavra. Há dias nós conversamos e soltamos um desafio. O desafio de leitura da palavra de Deus. Algo que seria desnecessário. Conversar com a igreja. Porque todos nós entendemos que precisamos. Ter um tempo com Deus. Ter um tempo de leitura da palavra de Deus. E nós soltamos um desafio. Que é muito simples. Um por cento do nosso dia. Vou repetir. Um por cento. Não é cinco. Não é dez. É um por cento. Que é isso? É pegar o seu dia. Dividir em cem. E entregar um por cento do seu dia. Ao Senhor. Meditando na palavra dele. Numa conta muito rápida. São quatorze minutos e alguns segundos. E sabe o que é interessante? Muitos de nós. Muitos. Nós não estamos conseguindo fazer. Nenhum por cento durante o dia. Talvez você se encaixe no que eu estou dizendo. Pastor. É. Muitos de nós não estamos conseguindo. O que o Senhor quer dizer com isso? Que nós estamos ruim demais. Ruim demais. Sem isso não vai haver crescimento. Sem isso não vai haver evolução. Nós estamos ruim demais, irmãos. Eu preciso dizer isso para você. Você está ruim demais. Se você está falhando um dia. Você está ruim demais. Quatorze minutos. Quatorze. Um por cento. E você vem chutando da segunda para a terça. Não. Amanhã eu faço dois por cento. Da terça para a quarta. E da quarta para a quinta. E chegou hoje. Domingo. E você não pegou na Bíblia. Você não fez o seu devocional. Você não leu. Você não chegou a lugar nenhum. Você não evoluiu. Nada. Precisamos se mexer nessa parte. É. É bom você dar um cutucão. Não no vizinho, não. Porque o vizinho não tem nada a ver com você. Nem você mesmo. Dá um cutucão em você. E diz. Pelo amor de Deus. Preciso acordar. Eu preciso me mexer. Não tem como ser cristão sem ler Bíblia. Não tem como ser cristão sem orar. Pastor, eu oro. Quem ora, lê Bíblia. Essas coisas caminham juntos. Uma puxa a outra. Quando eu não tenho tempo para ler Bíblia. Eu não oro. Quando eu não oro e não leio Bíblia. A minha vida é um fracasso. As minhas decisões são um fracasso. Eu não tenho evolução nenhuma. Eu não melhoro em nada. Não prospero em nada. Minha vida é medíocre. Eu não tenho transformação. Eu não tenho transformação. Porque o que nos transforma é a palavra. É através da palavra que a gente lê. Isso cai no coração. E quando eu vou tomar uma atitude, eu falo. Peraí. A palavra de Deus não diz assim. Eu quero matar. Mas a palavra de Deus diz que eu não posso. Eu quero me vingar. Mas a palavra de Deus diz que é para mim deixar a vingança com Ele. Só vive isso quem medita na palavra. Senão você vai ter atitudes contrárias à palavra. Atitudes que não são de cristão. Você não vai ter uma vida transformada. Você vai ter uma vida sem frutos. E Deus espera de nós frutos. Vida com Deus. Já parou para pensar? Quanto tempo você não tem uma vida com Deus? Vamos tirar esses minutos de culto que nós estamos aqui. Um momento durante a semana. Eu sei que tem gente que só consegue vir no domingo. Mas durante a semana é impossível. É impossível o que eu vou dizer. Você não tem 1% do seu dia para dedicar a Deus. É impossível. Você precisa rever. Porque nós temos tempo para tudo. Talvez estamos só desorganizados. E precisamos nos organizar. Porque senão vai de ruim a pior. Quando você não abre um espaço para uma vida com Deus. Quando você não permite encher a sua mente de palavra de Deus. O inimigo faz uma festa. O inimigo faz uma bagunça. Ele vem para detonar. E ele não brinca. Ele não tem dó. Ele não tem misericórdia. Ele vem para detonar. Quando não tem palavra de Deus. Tem medo. Quando não tem palavra de Deus. Tem dúvida. Tem preocupação. Tem ansiedade. Sua vida é cheia de tentação. Você vive cheio de mimimi. De dododói. Quem vive assim sabe o que é? Falta de palavra de Deus. Porque quem tem palavra de Deus. Tem vida com Deus. É difícil alguma coisa abalar. Está difícil. Mas vai melhorar. A palavra de Deus me garante que vai melhorar. O choro vai durar essa noite. Amanhã eu tenho alegria para contar. Isso é só na vida de quem tem palavra de Deus. Quem não tem fica chorando, choramingando e reclamando. É por isso, é por aquilo, é por aquilo e é por aquilo outro. E nada de fruto. E nada de fruto. Preencha a sua vida. Ache um tempo. Para você ter uma vida com Deus. E eu vou dizer como as coisas vão mudar. Como o ambiente na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar que você for. Esse ambiente vai mudar. Basta você dar esse passo. Te incentivo de novo. Furei a semana inteira, pastor. Vamos começar de novo? Por tempos eu vou beliscar você nisso. Vamos começar de novo? É. Mas esquece que passou. Começa de novo. Começa uma vida com Deus a partir de hoje. Um momento de oração. Você sabe o que tem te atrapalhado. Você sabe o que tem impedido. O que tem te travado. Vai tirando. Tira um pouquinho hoje. Tira mais um pouquinho amanhã. Tira mais um pouquinho depois. E você vai ver que as coisas vão se encaixando. As coisas vão melhorando. As coisas vão dar certo. É. Mas precisamos de um crescimento. E é através da palavra de Deus. Você precisa de palavra. Não adianta. Não adianta. Você não vai viver sem palavra de Deus. Você vai ser raquítico. Sem ter palavra de Deus. Portanto. Meu conselho para você. Quer crescer? Busque a palavra de Deus. Busque esse momento com Deus. O texto que nós lemos nos fala de semente. Semeador. E nos fala de terrenos. Pelo menos quatro terrenos. E eu acho interessante nesse texto. Que o semeador. Ele não escolhe o terreno. Ele semeia em todos os terrenos. Mesmo sabendo que aquele terreno seco. Não produz. Ele semeia. Ele não faz nenhuma acepção. De coração. De pessoas. Mas ele semeia. Semeia a boa. Semente. E é isso que nós fazemos. Semeamos. Semeamos a boa semente. Na vida. Ministerial de alguns. E na sua vida. Você já acompanhou. Diversas pessoas. Conhece a história de diversas pessoas. E interpretamos alguns terrenos. Na vida de diversas pessoas. Eu tive a experiência de. Participar da vida de algumas pessoas já. Um jovem na faculdade. Um jovem na faculdade. O nome dele é Jorge. Jorge conheceu Jesus através de um grupo na faculdade. Que evangelizava nos momentos de intervalo. Pessoal com o violão. Cantando. Uma palavra rápida. Aquilo despertou. Caiu no coração do Jorge. Jorge se converteu. Se envolveu. De uma forma linda. Ele queria fazer. Ele queria fazer discipulado. Ele queria fazer os cursos na igreja. Ele queria estar em todas as EBDs. Cultos. Ele não perdia nenhum. Jorge seguia avançando. Seguia aparentando um crescimento. Passado alguns dias. Cadê o Jorge? Jorge não vem no culto. Você liga. Você procura. Você manda uma mensagem. Cadê o Jorge? Até que veio a mensagem do Jorge. Dizendo o seguinte. Ah, abandonei. Quero mais saber de fé. Quero mais saber de ser cristão. Então, vou partir para outro tipo de vida. Conheci pessoas como Jorge. Conheci pessoas como José. José apareceu na igreja. Era um menino muito bom. De uma família muito querida. Também se tornou muito ativo. Quero se envolver em tudo. Tinha o lema. Ser e servir. Pastor, eu quero ser. Eu quero servir. Conta comigo. E foi passando-se os dias. E esse jovem. Chamado José. Arrumou uma namoradinha. Coisa boa, né? Não tem nada melhor que essa fase da vida. Namoradinha na igreja. Tudo certinho. E eles começaram a negligenciar algumas coisas. Aquela coisa que era ativa no jovem. No José. De servir. De se envolver. Ele começou a dar um passinho para trás. Já não tinha mais a frequência que tinha nos cultos. Já não chegava mais um pouco antes. Começou a chegar em cima da hora. E daqui a pouquinho um pouquinho mais atrasado. Daqui a pouquinho começou a faltar. Cada momento que você ia conversar com o José tinha uma coisinha. Ah, é um compromisso que eu tive, pastor. Nos atrasamos. Ô, pastor, não fui por causa do trabalho. Pastor, eu não fui porque eu tive que ir para o shopping. Pastor, eu não fui por um aniversário. E assim foi. E assim foi. E assim foi. José foi caminhando. Se casou. Permaneceu na igreja. Mas dessa forma. Se dá, deu. Quando não dá, não dá. Sem compromisso. Apático. Sem frutos. Uma vida comum. Uma vida sem compromisso. Se der, a gente vai. Se não der, a gente não vai. Conheci alguns. Josés. Participei da vida de alguns Josés. Mas eu conheci pessoas. Como o Francisco. Um cara que ninguém dava nada. Chegou na igreja. Com uma vida torta. Vindo de uma família bagunçada. Pai dali. Mãe de lá. Irmão de não sei o que. E um rolo. Uma bagunça. Sabe? Aquele cara que não tinha nenhum compromisso moral. Nunca teve uma firmeza. Nunca teve um pai que o orientou. Que mediou. Que instruiu. Viveu ali. Viveu lá. Mas chegou na igreja. Passou por um processo de conversão. Marcante. Foi caminhando. Recebia aconselhamentos. Era quase toda semana. Uma chamada. Uma ligação. Passou para você conversar. Venha conversar. Pastor é isso. Aquilo é aquilo outro. E eu não aguentei. E fiz. Meu filho. Não faça. Não faça mais. Passado alguns dias. Um problema muito parecido. E a atitude mesma. Pastor ora por mim. Eu não quero fazer mais isso. Mas não conseguia. Uma pressão. Problemas com bebida. Problemas com cigarro. Problemas com drogas. Onde todo mundo olhava. E falava assim. Não vai dar em nada. Para pastor. Esse só vai dar trabalho. Mas Francisco. Ele era teimoso. Francisco. Você via. Que ele queria. Mudança. Ele precisava. E queria. Uma libertação. E por vezes. Veio chorando. E por vezes. Houve deslizes. Enfrentou muitas crises. Foi corrigido. Recebeu puxão de orelha. E foi caminhando com dificuldade. Buscando um discipulado. Querendo. Se converter. Querendo um crescimento na fé. Esse Francisco. Passado um tempo. Foi conseguindo um crescimento. Esse Francisco. Passou a ser obreiro. Passou a ser líder de jovens. E a última vez que. Eu. Conversei com ele. Ele estava atendendo um campo missionário. Em outro país. É. Deus faz coisas lindas. Existem muitos terrenos. Existem muitas coisas. Nessa caminhada. Com Jesus. Esses nomes são. Fictícios. Mas talvez. Talvez uma dessas histórias. Encaixe com a sua. Talvez. Por algum momento. Na sua vida. Essas histórias. Que são. Reais. Façam parte. Da sua vida. Façam parte. Do momento. Que você vem vivendo. Da situação. Que você vem. Vivenciando. O texto vai dizer. E explicar. Essa parábola. O mesmo evangelho de Lucas. Um pouquinho mais para frente. No versículo. Onze. No capítulo oito. Ele vai nos dizer. Da parábola. Este é o significado. Dessa parábola. A semente. É a palavra de Deus. Os que estão. A beira do caminho. São os que. Ouviram. Mas depois. Vem o diabo. Tira a palavra. Do coração deles. Para não acontecer. Que crendo. Sejam salvos. O segundo. Terreno. São os que. Estão sobre. A pedra. E ouvindo. A palavra. Recebem. Com alegria. Mas não tem raiz. Crem. Apenas. Por algum tempo. E na hora. E na hora. Da aprovação. Se desviam. E tem o terceiro. Terreno. É a parte. Que caiu. Entre os espinhos. Estes. São os que. Ouviram. E no decorrer. Dos dias. Foram sufocados. Com as. Preocupações. As riquezas. As riquezas. E os prazeres. Dessa vida. Os seus frutos. Não chegaram a amadurecer. E tem a parte. Que caiu. Na terra boa. Estes. São os que. Tendo ouvido. De bom. E reto coração. Olha aí. Retém a palavra. Estes. Frutificam. Com perseverança. Vamos pensar um pouquinho irmãos. Quatro solos. O primeiro. Dá a entender. Que é aquele que não se converte. Ouve a palavra. Mas é como a palavra entrar por um ouvido. E sair pelo outro. Não se converte. Nós temos um segundo solo. Um segundo terreno. Que é esse rochoso. Na época de Jesus. Onde ele fala sobre essa parábola. Para aquele povo. Lá na Palestina. Era normal. Esse tipo de terreno. Pedras embaixo. E uma parte de solo. Acima. Uma terra. De 30. De 20 centímetros de terra. Acontecia que a semente. Ela. Até brotava. Folhas apareciam. Mas. Não sobrevivia. Não tinha raiz. Não tinha. Umidade suficiente. Para nutrir. Aquela planta. Então ela não produzia. O texto vai dizer. Que vinham as provações. Que vinham as dificuldades. E ela morria. Abandonava a fé. Assim como muitos de nós. E muitos de nós. E muitos. Do que nós conhecemos. Vêm. Começam. Creem por um tempo. Saem até folhas. Parece que está bonito. Parece que vai produzir. Mas vem a primeira aprovação. Vem a primeira dificuldade. E ele diz. Isso não é para mim. Vou voltar a minha vida antiga. Vou voltar ao que eu era antes. Quero saber mais disso. Não quero. É o que o texto fala. De solo rochoso. Tem o solo que é espinhoso. Esse é. Uma parte da igreja que vive. Ele cresce. Mas ele cresce com espinhos. E esses espinhos. O texto vai dizer. Que vai sufocando. A fé. Ele não morre. Mas ele é sufocado. Ele vai crescendo. E começa. Até bem. Mas os espinhos. Vão sufocando. E o texto vai dizer. Que tem alguns elementos. Que sufocam. A fé. O primeiro deles. São as preocupações. Quem aqui não se preocupa. Só se for doido. Todos nós temos preocupações. Mas a preocupação. Ela vai até um limite. Se ela passa um limite. Ela se torna uma ansiedade. E quem é ansioso. Não confia em Deus. Porque não adianta você ficar. Preocupado e ansioso. Não vai acrescentar nada. Na sua vida. Muito pelo contrário. Você está duvidando. Do Deus que cuida de você. Do Deus que cuida dos passarinhos. Do Deus que cuida das aves do campo. Se cuida delas. Não vai cuidar de nós. Mas por momentos. A gente se apega. Nas preocupações. E isso vai sufocando. Vai sufocando. Pastor. Eu coloco nas mãos de Deus. Você coloca nas mãos de Deus hoje. Mas amanhã você já tira. Muitos de nós. Estamos fazendo isso. Estamos como um solo espinhoso. Tem vida. Mas está sendo sufocado. O texto vai dizer que. Um outro elemento que sufoca. É as riquezas. Quem aqui não quer ser rico? Eu acho que todo mundo ergueria a mão. Mas as riquezas aqui. Também é um tom. De sucesso. De acordo com esse mundo. Acho que todos buscam isso. Só que nessa busca de fama. De poder. De visualização. De glamour. Isso geralmente sufoca a nossa fé. É muito difícil caminhar junto com isso. Criamos um altar dentro de nós. Chamado riqueza. E não conseguimos servir. A dois senhores. O texto de Mateus vai ser claro. E vai nos dizer. Não dá. Para seguir. Servir. A dois senhores. Nós vamos agradar um. E vamos desagradar o outro. Isso é um perigo muito grande. E nós temos essa dificuldade. E somos sufocados. Pelas riquezas. O texto vai além e diz. Que outro elemento que sufoca. O nosso solo. E não provoca em nós crescimento. E não provoca em nós frutos. São os prazeres desse mundo. Prazeres que. Tem a força de capturar nosso coração. Nós trocamos tudo por esses prazeres. Como é difícil. Não se render a esses prazeres. Eles competem com Deus. E por vezes nós. E por vezes nós. Deixamos eles ganhar. Os prazeres ganham. Dos compromissos. E do que nós temos. De amor por para Deus. Nós somos assim. Os prazeres esgotam o nosso tempo. Por isso que não temos tempo para nada. Nem um por cento nós temos. Porque nós achamos prazer em outra coisa. E dedicamos não um. Mas dez. E talvez muito mais por cento. A esses prazeres. E deixamos o compromisso de palavra. Porque nós não temos tempo. Os prazeres esgotam o nosso tempo. Você tem tempo para academia. Você leva vinte minutos para ir. Dez para se trocar. Uma hora para fazer tudo o que você tem que fazer. Uma hora e meia. Pois toma banho, faz isso e aquilo, aquilo outro. Usou duas, três horas do seu dia. É errado? Não. O errado é não ter um por cento. Para dedicar a palavra de Deus. Ânimo para esse prazer você tem. Mas ânimo pela palavra. Você não tem. Você não tem prazer pela palavra. Os prazeres desse mundo estão sufocando a gente. Eu vejo gente caminhando. Caminhando não. Pedalando de bicicleta. Quatro horas. Coisa linda. Mas não tem. Um por cento do dia. Quatorze minutos. Para dedicar a palavra de Deus. Os prazeres estão consumindo. Nós temos tempo para tudo. Nós temos tempo para tudo. Que nos dá prazer. É moto. É isso. É tudo a gente tem tempo. A gente acha tempo. A gente abre a agenda. A gente risca os compromissos. E encaixa. Esses momentos de prazer. Mas quando fala de crescimento. De palavra de Deus. De coisas com Deus. De momentos com Deus. Nós não temos. Tem gente que levanta cinco e meia da manhã. Para fazer academia. Glória a Deus por isso. Mas não consegue ter esse pedacinho de tempo do dia. Para dedicar a Deus. Os prazeres esgotam o nosso tempo. Minam o nosso compromisso. Esses prazeres nos enganam. Nos confundem. E agora é isso. Depois é aquilo. E depois é aquilo outro. E nada desses prazeres preenche o nosso coração. Nada. Você vai ver. De época em época é uma coisa. Você se enfada com aquilo. E lança outra coisa para você fazer. Para você se ocupar. Para tentar preencher. Esse buraco do seu coração. Mas está sufocado. Esses espinhos estão sufocando. Nos distraem. Nos seduz. Deixa o coração dividido. É mais espaço para esses prazeres. Do que um espaço para uma vida com Deus. Só analisa a sua vida. Para você ver. Se por muitas das vezes você não está agindo assim. Se você não está sendo sufocado por isso. Nós estamos cheios de festa. Nós estamos cheios de aniversário. Nós estamos cheios de compromisso com família. Nós estamos cheios de visita. Nós estamos cheios de passeios. Tudo isso que é muito bom e prazeroso. Mas não temos quase nada de vida com Deus. Nada. Como é que vai frutificar. Como é que vai dar certo. Como é que vai dar crescimento. Não vai. E começa em você. Pai e mãe. Você está mostrando isso para os seus filhos. Você está plantando isso na sua casa. Você está permitindo. Dando legalidade a isso. A dizer aos seus filhos. Que é melhor os prazeres desse mundo. Do que uma vida com Deus. Tem gente que não vem no culto. Porque diz que o culto é no horário do jogo do time dele. E eu não conheço um não. Conheço alguns. Hoje tem jogo. Fica tranquilo que o irmão não vai vir. Ele prefere de um culto só que ele tem na semana. Se é o dia do jogo do time do coração dele. Ele deixa isso. De vir à igreja. De trazer a família. De estar na presença de Deus. De receber um alimento do céu. Para ficar na frente de uma televisão. Chutando. Xingando. E passando raiva. Conhece gente assim? Sufocado. Os espinhos estão sufocando. Não vai frutificar. Eu vou ser sincero. Não vai dar certo. Não tem como eu dar outra palavra para você. Ou você entende. Uma necessidade de ter uma vida com Deus. Ou você entende. Que Deus te chamou. Para um crescimento. Para frutificar. Deus não te chamou para essa mesmice. Para sentar aqui. Levantar daqui. Não. E sair daqui como nada teria acontecido. Não. Deus te chamou para frutificar. Deus quer que você frutifique. Deus não quer que você seja sufocado. Ei. Você é terra boa. Você é o último solo. Você talvez seja aquele que ninguém nunca deu nada. De uma família toda desorganizada. De uma família toda desorganizada. De uma família toda desorganizada. Veio e ninguém acreditava em você. Mas você está aqui. Firme. Forte. Com luta, com provação. Sim. Mas firme e forte. Crendo que amanhã vai ser melhor que hoje. O texto vai dizer desse solo. É aquele que tem um coração bom e reto. Sabe como se faz para ter um coração bom e reto? Só através da palavra de Deus. Porque nós não temos um coração bom e reto. De uma forma natural. O coração é ruim. E a nossa vida é torta. A gente pode fazer o que não deve. O que não presta. Nós não somos bonzinhos. Se não for a palavra e a misericórdia de Deus. Coitado de nós. Não salva um aqui. Mas diz que o solo bom tem o coração bom e reto. E é aquele que retém a palavra. Retém. Sabe o que é reter? É aquele que guarda. Porque a palavra é que transforma a nossa vida. Às vezes não é o que você tem que ouvir. Ou seja, não é o que você queira ouvir. Mas é essa que vai dar aquele beliscão. Que vai gerar em você um crescimento espiritual. Que vai te amadurecer. Chega de passar a mão na cabecinha. De olhar para você e dizer. Vai dar tudo certo. Amanhã vai dar tudo certo. Se você não tiver uma vida com Deus. Não vai. Se você não mudar. Não vai. Se você não reter a palavra. Não vai dar certo. Não vai. Você não vai frutificar. Não vai. Vai ficar patinando. É problema ali. É problema lá. É problema lá. Passou porque não resolve. Porque você não tem compromisso. Porque você não tem vida com Deus. Porque você não se posiciona. Porque você não se decide. Você vem na igreja. Ouve. Mas entra por aqui. E sai por aqui. A Bíblia manda você reter. Ouvir. Entender. Guardar. Refletir no que foi aqui pregado. Levar a sério. O que a palavra de Deus diz. Viver o que a palavra de Deus nos diz. Ei. Isso daqui. Não é apenas historinha não. Isso daqui. É o caminho que vai nos conduzir para o céu. Aqui está o nosso manual. Está a forma como. Deus quer que a gente viva. Não é uma historinha. Não. É levar isso a sério. E a partir do momento que eu levo isso a sério. Eu vou ter uma vida transformada. Pessoas vão olhar para mim e falar. Como mudou? Mudou por quê? Porque a palavra muda. Porque a palavra vai me dizer. O que eu devo fazer. O que eu não devo fazer. A palavra vai me mandar ficar quieto. Em vez de reclamar. Falar. E murmurar. E a pessoa que está acostumada a você. Te ouvir reclamar. Falar. E murmurar. Vai falar. Alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? A palavra fazendo efeito. A palavra gerando crescimento. A palavra transformando a sua vida. Que possamos ter um coração pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Para reter a palavra. Para que eu e você. A gente possa ter uma vida frutífera. Para a glória de Deus. Porque nós não damos frutos. Porque somos bonzinhos. Nós damos frutos porque fomos transformados. Pela palavra de Deus. Quando você tem compromisso com a palavra. Pastor não precisa pedir. Para de mexer no celular. Não. Você entende que Deus vai falar. E você precisa ouvir. Quando chega o momento do culto. Não precisa ficar dizendo. Não é para andar. Não é para isso. Não é para aquilo. Não. Por quê? Porque você entende. Você precisa disso. Eu nunca vi uma situação. Tão difícil na igreja. De banheiro. Coisa de louco. Muita gente tem problema. Precisa ir no médico. Porque ficar num culto. Uma hora e meia. E ter que ir no banheiro. Uma, duas vezes. Você tem problema. Você tem. E eu garanto para você. Que o seu problema só acontece na igreja. Porque no trabalho você não vai. Se você for, você estava demitido. Como é que pode? Ir a cada uma hora e meia. Duas, três vezes no banheiro. Não. Tem patrão que te contrata. Não, meu filho. Ou você vai trabalhar no banheiro. Mas na casa de Deus. A gente flerta com isso. Tem gente que não consegue sentar e ouvir a palavra de Deus. Está sufocado. Tem gente que trabalha. Faz tudo. Toca. Canta. E depois que cantou. Que se apresentou. Que fez isso. Não aguenta ficar. Fica com uma coceira no banco. Que tem que levantar. Que tem que tomar água. Que tem que ver. Que tem que conversar. Que tem que falar. Que tem que organizar. Não, meu filho. Não deixa isso te sufocar, não. Não deixa. Você está se enganando. Achando que está adorando a Deus desse jeito. Não está. Você precisa ser transformado pela palavra. Hora da palavra é hora da palavra. Não troque isso por nada. E se alguém for conversar com você. Você vai falar. Fique quieto, miserável. Eu vim ouvir a palavra de Deus. É. Eu vim aqui ouvir a palavra. Essa palavra que vai me dar força. Para enfrentar a minha semana. É. 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 É isso que nós precisamos. Reter a palavra. Guardar a palavra. Indiferente do pregador. Indiferente do pregador. Sair daqui meditando nessa palavra. Antes da mensagem dizer. Deus fala comigo na palavra. Eu preciso de uma palavra. Me dá força. Para continuar essa caminhada. Na sua palavra. Eu quero orar por você. Te convido a ficar de pé. Se tem algo. Que te impede. Se tem algo. Que vem te sufocando. Fale com Deus agora. Deus eu quero ter um coração bom e reto. Deus eu quero. Ser frutífero na tua obra. Ore comigo. Pai querido e santo. Nós te louvamos Senhor. Na grandeza. Na grandeza do teu nome. Do teu poder. Ministramos a tua palavra. E essa palavra fala comigo. De uma forma toda especial. Ah como eu preciso mudar. Ah como eu preciso rever. Os meus conceitos Pai. Nos ajude a nos equilibrarmos. A nos organizarmos. Tira. Todos esses espinhos. Que vem nos sufocando. Atrapalhando. Atrapalhando. Deus nós somos um. Terreno bom. Uma terra fértil. A tua palavra foi plantada em nós. E nós queremos frutificar. Um por cem. Nós queremos ser produtivos. Usados nas tuas mãos. Nos faz apaixonados pela tua palavra Senhor. Ah Deus. Ah Deus. Nos provoca Senhor. A estarmos diante de ti. Em oração e meditação. Na tua palavra. Leve esta igreja Senhor. A entender que este é o caminho. Do crescimento. Este é o caminho para frutificar. Abençoa. Abençoa cada família representada aqui. Nossos filhos. Nossa casa. Nossos pedidos. Oh Pai. Que o Senhor é conhecedor. Pessoas da nossa família. Que estão em dificuldades. Apresentamos a ti agora. Pessoas que estão sofrendo. Dor de luto. Pessoas que estão sofrendo. Nos hospitais. Parentes nossos que estão passando. Pelo vale. Pelo deserto. E a nossa arma. Papai querido. É a oração. E nós apresentamos a ti. Pedindo. Visita Senhor. Nós já falamos. Mas agora. Nós pedimos Senhor. Visita a nossa casa. Visita a nossa família. Visita os nossos amigos. Coloca em nós. Uma palavra de consolo. Derrama sobre nós. Oh Deus. Dos frutos. Abençoa Senhor. Eu te peço. Nossos irmãos que estão enfermos. Nos hospitais. Passando por situações delicadas. Em nome de Jesus. O Senhor é poderoso para visitar. Com cura. Com libertação. Senhor. Eu quero te pedir. Leva-nos até os nossos lares. Guardando do perigo. Do mal. Dando-nos uma noite de paz. Em família. Há certas coisinhas que estão desencontradas. Pai. Para nós. Vai lá. Onde está bagunçado. Onde está bagunçado. Oh Jesus. Muda. Transforma. Muitos saímos de casa. E deixamos algo a se resolver. Algo por resolver. Deus. Vai colocando as coisas no lugar. Porque o Senhor é aquele que sabe fazer. Senhor. Nos dá. Uma semana de vitória. De oportunidade. De livramentos. Oh Deus. Nos dá oportunidades. Para podermos frutificarmos. Oh Pai. Nos dá. Oh Deus. Essa sabedoria. Para dedicarmos o nosso tempo. A Tua Palavra. A uma vida contigo. Nos ajuda. Pai. Nós oramos. Nós oramos. Crendo na vitória. Nós oramos no poderoso nome de Jesus. E você pode comigo dizer amém?